Olá amante dos animais! Hoje irei falar sobre a raça de cachorro Boiadeiro de Flandres. Que tal saber mais sobre ele? Fique aqui comigo nesse vídeo para saber mais sobre esse peludinho querido. História! O Boiadeiro de Flandres é uma das raças conhecidas por ser um cachorro robusto, usado até como cão policial. Foi um dos mais talentosos cães boiadeiros da Europa Ocidental. São cães das regiões dos Flandres, ou seja, na parte da França e parte da Bélgica. Eram muito usados nessa região como condutores, caçadores e até mesmo animais de tração. Nos dias de hoje, esse boiadeiro peludo é muito usado como cão-guia para cegos, cão de guarda e como cão rastreador Bovier des Flandres. Desculpa o meu francês aí, pessoal. É a tradução literal de seu nome, que em português significa Boiadeiro de Flandres. O Bovier des Flandres faz parte do grupo de cães para a condução de gado e sempre foi um cão de trabalho, mas é certamente um cão completo. Os cães dessa raça já foram muito utilizados com eficiência, como pastores, vigias, porteiros, vaqueiros. E além disso, também serem cães de companhia da família do fazendeiro. É um cão bastante observador e muito fácil de treinar. Se destaca juntamente com sua resistência física, a qual é maior do que a média de outras raças de cães. A sua versatilidade impressionante lhe permite atuar tanto como cão de polícia, como cães de serviço, como cão farejador, como cão guia. Ou seja, é um cão bem completo, como dito anteriormente. Características básicas É considerado um cachorro de porte médio-grande, tamanho 59 e 108 centímetros, peso de 27 a 40 quilos. Área de origem Região dos Flandres Função original Pastoreio Tração Cão de trabalho Sua expectativa de vida é de cerca de 10 a 12 anos. São cachorros extremamente fortes. Cores de pelagem Preto Fulvo Tigrado Cinzento Sal e pimenta Preto e marrom Uma raça muito bela. Personalidades da raça Tem muita energia para gastar Gostam de brincadeiras São muito obedientes Não tem muita tolerância com o calor Tem tolerância com o frio São sociáveis com outros cachorros, desde que socializado São cães extremamente fáceis de ensinar Educar ou adestrar Extremamente fiel ao seu dono Extremamente companheiro São excelentes cães de guarda Um cachorro muito forte Protetor Sensível Gentil Racional Um tipo de cão muito equilibrado Um cão de iniciativa Um cachorro fácil de conviver Ótimo companheiro para a família Se bem adestrados, possuem características de boa higiene e obediência Ótimo cão de companhia costuma integrar-se facilmente ao ambiente familiar Mas é importante colocá-lo sempre em contato com crianças e pessoas mais velhas Para socializá-lo melhor Isso devido às suas características de cão de guarda Cuidados que essa raça precisa O boiadeiro de Flandres não costuma ter muitos problemas de saúde Mas isso não significa que não exija cuidado Sempre bom fazer aquela visita semestral ou anual em seu veterinário Eles podem vir a ter eventualmente problemas de estômago, endometrite e infêmeas cistos de ovário Nós do site Cachorro e Você, de nosso canal no YouTube, somos contrários a qualquer discriminação de animais Sejam eles de raça ou sem raça definida O que verdadeiramente importa é o amor entre humanos e seus animais de criação, as suas crias Recomendamos sempre a adoção responsável Agora, se você já está realmente decidido em adquirir um animal de raça em específico Procure criadores responsáveis e especialistas na raça Fuja das famosas fábricas de animais Amante dos animais, se você gostou desse vídeo Já peço logo que deixe seu joinha e me ajude aqui em nosso canal, tudo bem? Agradeço a sua audiência e te encontro no próximo vídeo Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho